Por que acreditar no jovem Tiago? Olha, o Tiago eu conheço quando ele era ainda garoto, né? E o Tiago é um jovem que, sobretudo, entusiasmado com o Piauí, acredita em tudo aquilo que ele faz. E o Tiago, na grande maioria de todas as lições que lhe foram entregues, ele deu conta do recado. E eu estou animado com essa possibilidade dele poder contribuir de forma efetiva para o esporte piauiense, para o futebol piauiense. Eu nasci aqui no Piauí desde pequeno, meu primeiro time foi o Flamengo. Então, eu sou um flamenguista, não sou aquele flamenguista apaixonado, que briga, que reclama. Não, eu torço muito pelo Flamengo. A minha mulher é riverina, eu torço pelo Flamengo do Rio e ela torce pelo Vasco. Mas a gente se entende, a gente se entende muito bem. E eu vejo a chegada do Tiago para presidir o Flamengo do Piauí, eu vejo com muita alegria, né? E eu quero ajudar no que for possível, eu quero contribuir, quero participar mais. Agora eu estou com mais tempo, né? E já disse para ele, ele pode contar com o amigo dele e com o flamenguista que acha que não só você melhorando o Flamengo, mas também ajudando a melhorar o plantel dos outros times. Então, eu vou deixar o Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo.